Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização de todos os artefatos Começando por esse aqui que eu tô mostrando a vocês, a minha localização A gente tem 11 artefatos pra apanhar E o primeiro a gente já vai encontrar aqui, beleza? Então a gente vai congelar essa fonte aqui Subir ali E a gente já tem um artefato aqui E galera, não esquece aí os likes e comentários, beleza galera? Com os likes aí o YouTube vai continuar passando esse vídeo pra outras pessoas que acham importante Esse aqui é o nosso segundo artefato E os comentários galera, são bastante importantes pra mim Porque através deles eu comunico com vocês Através deles eu tenho feedback aí legal de vocês O que é legal cara, é bem maneiro perceber que vocês estão vendo aí desse lado E que vocês estão comunicando comigo, beleza? Então assim galera, vocês congelando aquela fonte ali Isso aqui eu já, acho que todo mundo já sabe como é que se faz isso aqui Mas também não é difícil Então bora pro próximo Nosso próximo vai estar aqui nas aldeias dos anões Beleza? Vocês chegando aqui, nessa parte A gente vai entrar por aqui E vocês vão encontrar Ali na frente Um artefato Que é esse aqui Só apanhar o bichinho E vambora pro nosso próximo Depois nessa Nosso próximo galera vai estar nessa localização aqui Também na aldeia aqui dos anões Basicamente quando vocês chegam aqui Vocês vão dar um tiro ali Pra destourar aquilo Isso é uma magia É uma habilidade que vocês vão ganhar ali pra frente Quando chegar ali no meio Vocês ainda não ganharam Mas eu imagino que se não ganharam Não estão vendo isso Nosso próximo vai estar nessa location Aqui Depois que vocês chegam ali com o carrinho Vou adiantar o vídeo Vocês vão vir por aqui Caminho normal Vamos subir aqui E aqui vocês vão encontrar esse item De buenas Bora pro próximo O nosso próximo galera Vai estar aqui em cima da baleia E se vocês não sabem como desbloquear a baleia Eu imagino que sabem Peçam que eu coloco o vídeo na descrição Também já mostrei como desbloquear ali Aquele caminho também Caso vocês queiram saber Novamente Peçam que eu coloco na descrição Seba pra vocês Continua por aqui E vocês vão encontrar esse item aqui no chão Tranquilo Bora pro nosso próximo Nosso próximo galera Vai estar nessa localização aqui Se você já zerou o jogo E não sabe como voltar aqui Eu já fiz um vídeo Mostrando como é que vocês voltam Até essa área toda aqui No meu caso galera Eu vim aqui do A gente vai vir ali de cima Eu vim aqui desse portal Que eu já tinha desbloqueado Então Vou apanhar esse item aqui E buenas O nosso próximo galera Aqui na mesma localização É como eu disse a vocês galera Se vocês não sabem como chegar aqui Depois de zerar o game Só pedir que vocês conseguem voltar aqui Então beleza Vocês tem que subir nessa pedra Que tá aqui Vamos lá Pega isso Agora é só parar ali o fluxo de água Que a pedra vai rodar pro outro lado Bem mais lento do que tá aqui Porque eu tô adiantando o vídeo Quando vocês chegarem Quando vocês chegarem lá do outro lado Vocês vão encontrar Mais um item pra você espanhar Vou esperar mais um pouquinho Um pouquinho E vamos lá Vai estar aqui É um poema de casagem Que boi nessa Bora pro próximo Nosso próximo galera Vai estar nessa localização aqui Que eu tô mostrando a vocês Bora até lá Então basicamente a gente costuma Vim aqui de cima né Dessa vez a gente tá voltando Invergir Vamos virar aqui E vira aqui na esquerda também Ali costuma ter umas pedras aqui Que vocês tem que dar um tiro desse Com essa habilidade que ela tem Que a freia tem Não é essa aqui É a outra Ok Imagino que vocês já sabem Quem tá chegando aqui E tá querendo apanhar isso tudo Já sabe Então é só apanhar esse item E vambora pro nosso próximo Nosso próximo galera Vai estar aqui nessa localização Que eu tô mostrando a vocês Bora até lá Chegando aqui galera Vamos pular pra ali De buenas E vocês vão encontrar Aqui Esse item Vocês costumam vir Daquela porta ali Que eu mostrei a vocês O nosso último galera Vai estar nessa localização aqui Que eu tô mostrando a vocês Então quando vocês estiverem Aqui nesse túnel É só avançar por aqui Mais um pouco Vocês sobem aqui Nessa parede Vamos avançar mais um pouquinho Pra ali Aqui Vai ter uma parede de pedras Que vocês precisam destruir Aqui Beleza E o artefato tá ali na frente De boa Então é isso aí galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês Por terem assistido Quero pedir likes e comentários Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Valeu Eu vou nessa E fui Faz tempo que eu não mergulho E aí E aí